Conexão Poder, oferecimento ProUnim e Unimed Cuiabá. Queimadas, uma pequena chama, um grande risco. Olá, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o presidente do Detran, Eugênio Destre, a partir do dia 1º de setembro, entram em vigor novas regras para quem vai tirar a carteira de habilitação. Depois do escândalo do mês passado, em que donos de autoescolas e alguns funcionários do Detran foram presos vendendo CNH, o Detran resolveu radicalizar. Vamos ao tema desta noite. Eugênio Destre assumiu o Detran em dezembro de 2013, em substituição a Jean Castrillon, que foi investigado pela Polícia Federal na Operação Ararate. Com a queda de Castrillon, Destre assumiu uma autarquia com imagem desgastada e com forte movimento grevista. O Detran perdeu servidores comissionados e o poder de administrar as próprias finanças. Tudo o que arrecada vai para a conta única do Estado. Há oito meses no cargo, Destre também viu o órgão passar por desgaste de uma operação que prendeu servidores que tinham um esquema de venda de carteiras de habilitação. Agora, Destre começa a coordenar no Estado as mudanças que vão afetar diretamente quem vai tirar a primeira CNH, justamente com a intenção de evitar tal fraude. Além da prova prática, as alterações irão mexer no bolso do condutor. O que muda a partir desta segunda-feira? Quem vai pagar a conta das mudanças? Por que o Detran volta em meia figura nas páginas policiais? As taxas caras e muitas vezes abusivas, o atendimento precário e as dificuldades para manter funcionando o órgão de governo, que depois da saúde e educação é o que mais interage com a população, estão na pauta hoje com o Eugênio Destre. Presidente, boa noite, obrigado pela presença. Nós vimos aí no VT que o Detran volta em meia figura nas páginas policiais policiais e agora o senhor está implantando um projeto para justamente acabar com fraudes, como a gente viu no mês de julho, com fraudes em CNH. Como é que vai funcionar isso? E quem vai pagar essa conta? Boa noite, boa noite André, boa noite jornalista presente, telespectadores. Na verdade, é um projeto de que se faça-se justiça, ele iniciou antes de eu entrar no Detran. Eu sempre tenho dito que quando há algo errado, quando algo não funciona corretamente, cabe ao poder público buscar ações que visem a coibir o errado ou melhorar o que está, ou acertar o que está errado. E o que estamos fazendo é isso. Aliás, não é somente essa mudança, outras mudanças virão por aí, com certeza absoluta, até porque o Conselho Nacional de Trânsito está alterando a resolução 168 e a 358, que trata da aprendizagem, da formação do condutor. Novas regras virão. O Detran Mato Grosso, preocupado com isso, nós estamos já há muito tempo tentando, quando eu era o diretor de habilitação, implantar o sistema biométrico de coleta de biometria para todas as fases do processo de habilitação e que devemos culminar agora. Acredito que até no mês de outubro, novembro, por aí no máximo, ainda esse ano nós implantamos. Então, são ações que o Poder Público necessita tomar em função, André, de algo que não está sendo feito, praticado corretamente. Mas esse setor especificamente de habilitação, você já foi diretor de habilitação lá no Detran. É um setor nevrálgico do Detran, sempre houve fraudes, né, Antônia, né, Abdala? Sempre as fraudes que aconteceram no Detran foram basicamente em cima de habilitações. Havia uma máfia em Tuiabá, no início dos anos 2000, que vendia essas habilitações, acabou sendo presa. O cidadão comercializava essa CNH, Abdala, lá no camelódromo. Foi flagrado vendendo a CNH lá no camelódromo, isso em 2001, se não me engano. E essa máfia ainda atua no Estado e acaba influenciando no Detran. O Detran... Porque o objeto da ação dele é um produto que o Detran vende para a sociedade. Então, vende e vende caro. Isso justamente que eu ia perguntar. A CNH, com esse novo projeto, vai encarecer um pouco mais? Não, o que é caro, André? Quanto custa uma motocicleta? Três, quatro mil reais. Não, a BIS custa quatro, cinco mil reais, a mais simples. Uma carteira de habilitação, André... Custa mil reais em média. Mil e quinhentos, mil e seiscentos reais, A e B. É um documento para a vida toda, é caro, André? É caro, eu acho caro. Não é caro. Não é caro, Antônio. Não é caro. Se você tirar a foto como base, que as pessoas ganham setecentos reais por mês em média, o presidente... Que ninguém paga, ninguém paga quatro mil reais à vista numa moto. Na habilitação, você tem que pagar. E paga a moto parceladamente, em cinquenta parcelas. Parcela também. Não, mas quanto mais você parcelar, mais cara vai ficar. Tem a escola que cobra pelo parcelamento. Tem que ter esse preço um pouco salgado, que acaba tendo fraude em cima disso. Mas não é no Mato Grosso, é no Brasil todo. Como é que acaba com isso, presidente? Ou não tem como acabar com isso? A corrupção... É que você pensa sobre isso. O que isso está errado, você acabar, acabar... Eu, sinceramente, como cidadão, Eugênio Destro, não tenho esperança que vá acabar. Não tenho esperança. Mas porque as pessoas demente, de ações, de atitudes adversas à lei, existem e vão existir sempre. O que o poder público precisa fazer, e isso nós estamos fazendo, é uma orientação do governador Silvão Barbosa, que a gente aplique todos os meios necessários para coibir os atos de corrupção, para coibir os desvios, os desmandos, seja por funcionários públicos, seja por credenciados junto ao Detran. André, só uma coisinha. Nesse assunto ainda, o André perguntou a questão dos valores. O senhor, eu queria que o senhor falasse, qual o custo que isso vai ter para o Estado, e qual é o custo que vai ser repassado para o cidadão, para a pessoa que vai buscar... E com essa nova regra... A partir de 1º de setembro, quem for fazer, passar para a prova prática, ele terá um acréscimo de R$ 104,00 que vai pagar para a empresa. Presidente, sobre esse assunto aí, eu conversei com o Sindicato das Autoescolas. E há uma reclamação, essa mudança que ocorre em relação à prova prática, com esse monitoramento, há uma insatisfação da categoria. É claro que alguns são a favor e outros são contra, de que esses alunos que antecedem a essa mudança, eles vão ter que pagar uma nova taxa, que seria essa daí. Sendo que eles já teriam pago as taxas anteriores. Que taxa que eles pagaram? Não, por exemplo... O Detran não vai aumentar, a taxa do Detran não vai aumentar em nada. Não, eu falo assim, esses alunos, eles já pagaram todas as taxas. Como essa mudança ocorre agora, eles vão ser incluídos novamente, sendo que eles já poderiam estar fazendo essas provas práticas, antes de ocorrer essas provas... Nós já tentamos até, ouvimos a reivindicação do sindicato, de diversos CFCs, eles vieram com essa reivindicação, até oficializaram o Detran sobre essa questão, mas não tem como você implantar pela metade. Não tem. O processo licitatório foi realizado... O processo licitatório foi realizado, a empresa que venceu o certame implantou, vai funcionar, certo? Infelizmente, alguém vai pagar a conta. Não teria que ser com novos alunos. O profissional correto, o candidato correto, vai ter que pagar por conta do profissional ou do candidato que quer obter benefícios. Mas isso é uma injustiça. Da situação. Olha, eu respeito a sua posição, mas não é injustiça. A pessoa tirou a habilitação. Tem gente que tem processo de habilitação por dois anos. Vamos por um exemplo. É um ano ele vence o processo. Ele já renovou e está vencendo de novo agora, ele está correndo para querer fazer agora, antes do processo de implantação. Por que ele não se preocupou lá atrás? O que existe é um grande desleixo por parte de muitas pessoas que não iniciam o processo de habilitação e deixam lá pela metade. Nós temos uma demanda de 30 mil processos parados que deveriam ter sido concluídos há muito tempo. Então, infelizmente, se a pessoa não se preocupou em tirar no tempo hábil, eu não posso ter um processo de habilitação. Somente porque está faltando dinheiro para poder fazer. Por que é que essa demora? Por que a pessoa para de fazer a implantação no meio do... São taxas altas, enfim, é tempo. Agora, presidente, presente... Olha, eu não quero aqui polarizar, mas na verdade tem muita gente. Respeito, tem aqueles que têm os problemas, tem alguns que passam por problemas de saúde, tem outros que passam por dificuldades financeiras. Mas, infelizmente, André, quando a lei entra em vigor, ela tem que ser cumprida por todos, não é pela metade. A lei, quando ela entrar em vigor, eu tenho que obedecer a ela, você tem que obedecer e todos nós temos que obedecer. Não é pela metade. É inegável que tem que mudar alguma coisa, porque... Se não houvesse as corrupções, se não houvesse um monte de situações que acontecem, que nós sabemos, e por isso que nós estamos implantando o sistema de biometria, e possivelmente outras ações também vamos exigir, que vocês vão vir aqui e vão reclamar da mesma forma, que condutores vão reclamar, que autoescolas vão reclamar, mas tudo é por conta... Nós não estamos reclamando de nada, presidente. Não, não, mas vocês são a voz da... Nós estamos queixo-feornando, não é, Abidal? Nós estamos reclamando, até porque a minha carteira eu já tirei faz mais de 20 anos. Não, André, você entendeu o que eu quis falar. Eu entendo vocês aqui como a voz da sociedade, a voz das pessoas. Então, vocês veem aqui, vocês estão reclamando no sentido de quê? Trazer a reclamação das pessoas. Só isso. Você me conhece e sabe que é só assim. Então, assim, ó. Infelizmente, os ruins estão fazendo os bons pagar uma conta que não precisariam. Mas, juridicamente, eu tenho dúvida disso daí. Porque é uma lei... Não, foi um processo licitatório, amplamente divulgado. Porque, assim, a pessoa não pode ser... Você quer dizer que pode ser derrubada? Não, não é que pode ser derrubada. Eu penso que a pessoa que se sentir prejudicada, ela pode acionar o Poder Judiciário. Porque ela não pode... Ela não pode ser cobrada de uma coisa. É um direito democrático de todo mundo. Se eu entrei com o processo de habilitação em 2010, entrou uma lei agora e eu sou obrigada a pagar... Não, porque se você entrou em 2010, o teu processo vai ter que começar ele em dois anos de levência. Então, vamos falar que entrou em 2003. Entrou em 2014. Se eu entrei com o meu processo hoje, eu tenho que pagar o valor vigente na data de hoje. Eu não tenho que pagar uma lei que vai aumentar o valor. Agora, presidente... Juristicamente, acho que isso é... É uma coisa discutível. Outra informação também. O senhor falou no valor da taxa de 104 reais. Essa empresa que vai fazer esse serviço aqui no Detran, ela me parece que também presta um outro serviço em outro estado com uma taxa mais baixa. Por que há essa diferença de valores? O senhor tem essa informação? Esse é um processo licitatório que foi feito pela Secretaria de Estado e Administração, amplamente divulgado, amplamente noticiado. Houveram empresas que participaram. Foi homologado. Não houve recurso nenhum. Foi homologado. E cabe a nós, como gestor do Detran, aderir à ata de um processo licitatório legal que foi realizado e eu tenho que cumprir. Qual foi o custo do Estado? Teve custo? Quanto que o Estado pagou? O Estado não paga nada. A empresa ganhou a licitação e tudo que tiver ela que vai arrecadar. Tudo é dela. Ela repassa... Qual que é o percentual? 5%. Muito pouco, né? 5% de todo o serviço que vai ser feito. Qual que é a previsão de arrecadação nessa situação, presidente? Quantas carteiras são emitidas por mês? Quantos testes essa empresa vai ter que fazer? Eu não tenho esse número. Porque aí, fazendo uma conta simples, você já pode calcular o que essa empresa vai faturar. E 5% para o Detran, vamos e venhamos, é muito pouco. Muito pouco. Não dava para negociar essa questão? 104 reais. Vai nem 5 reais. 5 reais, mais ou menos, fica para o Detran. Eu acho... Qual que é o lucro do Estado vai ter isso? A empresa está ganhando muito aí, mas não, Abdala. Qual que é o lucro do Estado vai ter isso? Qual que é o lucro do Estado vai ter isso? Ou eu estou errada, Abdala? Então, no médio do lucro, não lucro. Até porque é um processo, como eu falei, é um processo de citatório que cabe a mim cumprir. Eu estou cumprindo. Essa empresa de onde que é, presidente? Acho que é do Espírito Santo. Espírito Santo. E veio prestar um serviço aqui no Cuiabá. Eles participam. A gráfica que imprime a habilitação é de São Paulo. E assim, são grandes empresas que prestam serviço, se especializam e prestam serviço no Brasil todo. Mas você acredita que vai solucionar? Ou daqui a pouco aparece uma pessoa que vai conseguir fraudar isso aí também? É bom dar um jeito de fraudar, né? Olha, é um sistema bastante seguro, com três câmeras filmando dentro e fora do veículo, com gravação de áudio e coleta biométrica dos condutores. Então, eu acredito assim que poderá, até, eu não vou dizer que não, mas é muito difícil. Tudo isso fica pela empresa? A empresa que vai ser responsável por esses carros, por essas câmeras? Tudo fica gravado por cinco dias após a realização da prova. a disposição do condutor, do candidato a condutor, e por 30 dias no sistema, as imagens. Depois de 30 dias fica o áudio sobre o áudio. Tudo isso é para evitar que o examinador, né? Que sai com o candidato a motorista no dia do exame prático, faça algo para ganhar algum benefício, para aprovar esse candidato que não tenha sido aprovado. É justamente para evitar o que muito se fala por aí. Nós tivemos casos de ações da polícia, tivemos casos de denúncias que a polícia fazendária, que a delegacia fazendária está investigando, inclusive houve até um afastamento de alguns servidores do DETRAN, houve algumas notificações de centro de formação de condutores, tanto em Cuiabá quanto no interior, justamente para coibir esses desmandos que certas pessoas cometem. A gente está falando aqui de examinador, mas temos que fazer justiça. Há o que se corrompe e há o corruptor e o corruptor. Exato. Tem muito aluno que oferece para o examinador. Já chega procurando. Quanto que eu te pago para você me aprovar? Isso acontece, a gente sabe, não dá para falar que não acontece. Isso vai ser no Estado todo, presidente. Vai ter um carro equipado com câmera, com microfone. Não, cara, em sete polos do Estado vai ter carros de todas as categorias. Toda a cidade que vai ter a prova teórica e prática vai ter um carro equipado dessa forma lá. Prova prática. Prova prática. Toda a cidade que faz prova vai ter um carro. Onde a banca for, os veículos vão estar lá. E eles dividiram o Estado em polos, então vai ficar o conjunto de polos lá. A banca chega lá, por exemplo, chega em Rondonópolis. Vai aplicar em Rondonópolis, os carros estão lá. Ah, ela vai para a Pedra Preta. Os carros vão para a Pedra Preta. Nossa, mas isso vai conseguir atender a demanda? Vai. Quem vai fiscalizar a empresa? E eles têm uma quantidade de carros muito grande. Quem vai fiscalizar a empresa? Na que sentido? Porque ela vai levar o carro para a banca. Quem vai operar esse carro? É o funcionário da empresa ou é a banca do Detran? Não, é o funcionário da empresa vai levar o veículo no local do teste. A partir de ali, o candidato, a condutora, que vai pegar o veículo. Alguém do Detran vai com ele? O examinador do Detran vai estar avaliando. E quem vai fiscalizar esse funcionário da empresa que vai levar o carro? Como é que vai saber se esse funcionário da empresa não mexeu no sistema ali para não mostrar nada? Mas não existe, porque tem que estar tudo gravado. E a corrupção é um negócio assim. Se eu, seu funcionário... Ela vai lá no berço das pessoas, né? É aquilo que eu falei anteriormente. Não posso dizer que alguém vai fazer alguma coisa. Não posso dizer que alguém vai fazer alguma coisa. Já se pensou nisso? Com certeza, com certeza, periodicamente os veículos vão passar por... Por vistoria. Por vistoria, para ver se está funcionando adequadamente e tudo. Além do que, aqui em Cuiabá, por exemplo, E nós estamos vendo como que a gente vai fazer quando for pelo menos nos polos. Mas aqui em Cuiabá vai ter uma sala com monitores, onde terão funcionários do Detran lá, a imprensa que queira acompanhar, o Ministério Público, delegados. Quem quiser acompanhar pessoas diretamente interessadas no processo, eu digo interessadas em questão de fiscalização ou acompanhamento, terá uma sala lá onde eles poderão ficar acompanhando os testes. O presidente, esse carro... O vídeo monitoramento. Esse carro vai ser deslocado para todas as cidades, então. Ele não tem um desgaste... Mas não é um carro só, Abdala. São uns... Eu não sei a quantidade exata, mas são mais de 100 veículos no total. Mais de 100 veículos. Mas foi feito um estudo que só tem de Estado. Porque, assim, o senhor está falando em sete polos. Nós estamos em 141 municípios. Certo, mas os sete polos vai ter uma quantidade de veículos suficiente para atender quando a banca vai estar lá. Não vai ser um veículo só. Vai ter, digamos, lá em Sinop. Lá deve ter uns 15, 20, 20, 9. No interior das provas práticas. Vai ter caminhão, vai ter motocicleta. Não são feitas em todas as cidades. São cidades polos. É onde tem o Siretran. Onde tem a Siretran. São 30... Quantas Siretran? 62. 62 Siretran. 63 com a sede. Pelo menos 70 cidades aí não tem Siretran e não tem prova. Os alunos dessa cidade têm que se deslocar para onde tem Siretran para fazer a prova. Mesmo, por exemplo, Nova Ubiratã, por exemplo, o Ipiranga do Norte, que são cidades que pertencem a Siretran de Sorriso, que não tem Siretran, quando há uma quantidade grande de alunos... Tem uma agência, né? Tem agências municipais. Nós mandamos a banca para lá, porque é muito mais fácil se você deslocar 3, 4 pessoas do que 40, 50 pessoas virem até Sorriso ou nas Siretran de qualquer outro município para poder fazer o teste. É mais fácil. Então, o Detran envia a banca para lá. É para encerrar esse assunto, habilitação e novas regras, presidente. A partir de que dia realmente entra em vigor isso? Como é que as pessoas têm que fazer? As pessoas têm que agendar a prova? Como é que vai funcionar isso? Para a gente encerrar esse assunto. A partir de amanhã, segunda-feira, os agendamentos para a realização de prova prática, de candidatos à habilitação, eles já serão agendados dentro desse sistema, que efetivamente entra em vigor dia 1º de setembro. Daqui, de amanhã até o final do mês, dia 30 de setembro, já está preenchido todas as vagas para testes. Nós não temos mais vaga para colocar. Amanhã, segunda-feira, se alguém quiser fazer a agendabilitação, é só a partir do dia 1º de setembro. Porque não tem vaga. Ele vai agendar o teste para outubro. Para o sistema novo. Não, 1º de setembro. Mas para os próximos 30 dias já não tem mais vaga. Não, até o final de agosto não tem mais vaga. Até o final de agosto. Então, para setembro ele consegue agendar. É, eu falei errado, perdão. É agosto. Agosto. Ele faz isso via sistema, via internet? Ele tem que ir ao Detranha, fazer por telefone? Como é que funciona isso? É, eu tenho o site que ele agenda, a autoescola agenda lá no próprio, na coordenadoria, na agência de exames. O site do Detran está aí na sua tela para você conferir. Não, só uma última coisa. Já começou tumultuado, né? Vamos ver como é que vai ser o restante aí. Tumultuado o processo, não o programa, pelo amor de Deus. O processo já não tem agendamento para a próxima semana. Não, no tempo que está lotado. Todo mundo já agendou. Mas o mês aumentando o valor? Justamente por causa dessa situação. Não, porque até o final do mês não vai ser o valor. Ah, não vai entrar nesse valor. É a partir do primeiro de setembro. Então, todo mundo correu, não tem mais vaga. Todo mundo quer dar um jeitinho, então tem a habitação mais do que vai. Não tem mais vaga. Igual quando vai subir a gasolina, todo mundo corre por posto. É mais ou menos isso. Aumentou muito a quantidade de exames nos últimos... Desde que foi anunciado que interlinha em vigor. Você consegue precisar em percentuais aí do que aumentou? Por ano o DETRAN emite quantas carteiras, mais ou menos? Mas tem renovação, tem adição da categoria, tem segunda via. Nova CNH. Nova CNH. 12 mil carteiras por ano, mais ou menos? Eu acho que em torno de nove a... É a última vez que eu vi, estava em torno de 12 mil. Nove a 12 mil, por aí. Agora, Décio, o que me preocupa muito é a... Saindo da questão fraude, é a formação do condutor. Porque... Eu ando muito em Cuiabá, todo mundo dirige aqui. O que a gente vê de barbeiragem na rua é uma grandeza, Décio. E o cara aprende na autoescola. Para começo de conversa, quando você vê... Ele aprende lá no vetrão o que ele tem que fazer. Quando você vê lá um vídeo... E parece que quando ele vai para a rua, ele esquece. Quando você vê um veículo assim, aulas para habilitados, algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Certo? Então... Está tendo aula para a pessoa habilitada. É, cargos ali, aulas para habilitados. Mas essa fiscalização, até da escolinha prática, eu vejo que assim... É o Detran que faz a fiscalização, né? Dos centros de formação, o Detran que fiscaliza, não é? É. E assim, porque é isso, o que se vê aqui na prática, isso não tem resultado. Não estaria na hora também... Um tempo que nós não temos nem funcionário para fiscalizar tudo. Por isso que nós vamos ter que implantar o sistema biométrico e outras... Esse sistema biométrico é um projeto até antigo, né? Tem pelo menos uns 10 anos esse projeto aí. Que é uma espécie de ponto eletrônico para o examinador e também para o aluno. Ele teria que chegar no Detran e colocar o dedo lá para provar que ele esteve lá na aula que ele fez. São 15 aulas práticas, se não me engano, 20 aulas para a gente. Não, são 20 cada categoria. Ele tem que fazer as 20 aulas. Quer dizer, aconteceu o quê? O cara dava um jeitinho, ia lá, assinava, depois... Ah, eu fiz aula, mas não fez aula coisa nenhuma. Isso, acontece. Como era antigamente. Isso acontece. Acontece isso ainda. É por isso que estamos implantando sistemas eficientes de fiscalização. Agora, presidente, o senhor falou em relação à questão do... Está tendo aula para habilitados. São pessoas que não conseguiram... Porque essa pessoa, provavelmente, ela adquiriu a CNH. E como que ela adquiriu essa CNH se ela não está dando conta de dirigir? Por isso que nós determinamos a coordenadoria de fiscalização, juntamente com o batalhão, com a polícia militar, né? Estamos conversando para fazer uma operação na cidade. E vamos avaliar essas pessoas. Eu quero ver por que ela está tendo aula. Ah, ela está com problema psicológico. Então, o problema não é a rua. Ela tem aula porque ela quer. Ela vai procurar um psicólogo. Ela não está pagando uma punição? Ela está fazendo aula porque quer? Ela não está pagando uma punição? Não, ela está fazendo aula porque ela procurou aulas para habilitados. Como que ela está com a carteira de habilitação se ela não sabe conduzir? Essa é a pergunta do Abidala. Como é que ela passou na pala? Eu estou respondendo para ele. Quer dizer, rolou R$100 ali por baixo do pano para o examinador? Rolou R$200? Rolou R$1.000? Não sei. Mas essa aula para habilitados não é liberada pelo Detran? Não. Hã? Não é... Esses carros que são... Não, são credenciados pelo Detran. Ah. Mas isso não é ilegal? Não é ilegal. É ilegal se não tiver uma avalada da prefeitura para trabalhar. Mas para o Detran, teoricamente, não é ilegal. Agora, é ilegal a partir do momento que eu quero saber o porquê que ele está fazendo aula se ele já tem a carteira de habilitação. Mas o senhor falou... Então, o que eu determinei, o que nós conversamos, não terminei, não, em conversa com os colegas lá, nós chegamos à conclusão de que nós devemos fazer uma operação e fazer um pente fino em todo o processo de habilitação. Ah, o Abdala está lá fazendo aula para os habilitados. Então, nós vamos pegar a carteira dele e vamos ver desde lá do início do processo até a conclusão. Vamos passar por um pente fino e isso juntamente com a delegacia fazendária. E como você vai chegar nessas pessoas sendo que não é credenciado pelo Detran? Simplesmente você vai passar na rua e ver uma pessoa e vai falar? Não, não é a pessoa. Eu vou ver lá o credenciado, a autoescola, o médico, o psicólogo, as aulas teóricas, a prova teórica, as aulas práticas e a prova prática. Todo o processo vai passar por uma fiscalização, por uma avaliação detalhada para saber o porquê que ele está fazendo aula se ele tem carteira de habilitação. Tá, mas, presidente, o senhor falou numa coisa que é interessante. Muita gente ou muitas pessoas que acabam recorrendo a esse tipo de situação são pessoas que tiveram algum problema emocional, psicológico e aí ficou com um certo trauma. Então, está tentando voltar. Com que autoridade o Detran pode tirar essa pessoa da rua e mandar ela para um psicólogo? Não é que eu vou mandar ela para o psicólogo. Eu não vou mandar ninguém para o psicólogo. Eu me refiro assim, se a pessoa tem problema psicológico, ela deveria procurar um psicólogo e não pegar o carro e ir para a rua. Eu não estou dizendo que aquela pessoa não tem problema psicológico ou tem problema psicológico. Eu estou dizendo que a pessoa fez a coisa certa ou fez a coisa errada. Eu estou dizendo que nós vamos avaliar todo o processo para ver o que está acontecendo. Porque, teoricamente, quando você está tendo aula para habilitados, você tem a carteira de habilitação, eu penso que se eu tive um problema psicológico, eu tenho que procurar um psicólogo para me curar. E não ir para a rua dirigir. E se o psicólogo falar assim, você tem que enfrentar esse trauma de frente, vai dirigir? Aí tudo bem. Então ele vai ter uma prescrição, um laudo do psicólogo. Ele vai ser um responsável se acontecer alguma coisa. Entendeu? Porque tanto o médico quanto o psicólogo, quando eles assinam o laudo, liberando o condutor para seguir no processo de habilitação, ele é responsável. E não estou dizendo que ele fez a coisa errada. Estou dizendo que nós precisamos avaliar. até por uma questão pedagógica de melhoria da qualidade do aprendizagem. Tem muita gente com problema psicológico no trânsito, isso é inegável. Basta você andar em Cuiabá e por 10 minutos que você vê gente sem o menor controle para estar dirigindo. Está abanando, mandando beijinho. Jogando papel pela janela. A pessoa que joga papel, joga uma lata de cerveja. Eu já estava atrás de carro e o cara jogou uma lata de cerveja cheia pela janela. Quer dizer, se acerta o parabéns do carro que está atrás, provoca uma tragédia. Quer dizer, esse cara também tem problema psicológico. Ele pode dirigir muito bem, mas tem problema psicológico ou é burro mesmo. Não, eu acho que a falta é de educação mesmo. Também. Questão cultural. Presidente, vamos encerrar esse bloco aqui porque o tempo urge. Depois voltamos a tocar nesse assunto da psicologia. Eu já vi que você gosta bastante desse assunto. Mas tem um assunto financeiro aqui que eu preciso deixar para o senhor essa pergunta. O governo do estado marcou para o próximo dia 3 de outubro, Abdala, uma licitação para escolher a empresa que vai fazer inspeção veicular aqui em Mato Grosso. A licitação de quase 2 bilhões de reais. Aí o governo marca essa licitação, faltando dois meses para acabar o mandato e assim, nas vésperas de uma eleição. Como é que vai ser esse processo, presidente? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, daqui a pouco o presidente Eugênio Destre responde essa pergunta para nós e para você também. Até já. As principais notícias do Estado. Política, economia, jornalismo policial e investigativo, análise dos fatos e forte opinião. Acesse reportermt.com.br. Mato Grosso em um clique. Mato Grosso em um clique.